E aí, pessoal? Vamos falar sobre sono? Sabe quando a gente ouve aquela ladainha de que dormir bem é importante para a saúde e qualidade de vida? Pois é, isso aí não é novidade pra ninguém, né? Mas hoje quero compartilhar umas verdades impactantes sobre o sono que talvez você ainda não saiba. Preparados? Vamos nessa, porque conhecimento é poder. Primeiro de tudo, dormir bem, tipo aquelas boas oito horas de sono, faz uma diferença enorme. Quando você dorme direitinho, seu corpo queima mais gordura e preserva mais massa magra do que quando você dorme mal. E tem mais, sono ruim faz você sentir mais fome durante o dia, te empurrando a armazenar mais gordura. Ou seja, dormir bem ajuda a controlar a fome e evita aqueles ataques à geladeira. E aqui vai um fato interessante, pessoas com excesso de peso tendem a ter uma qualidade de sono pior do que aquelas com peso normal. E adivinha só? Essa relação entre peso e sono é ainda mais forte nas mulheres. Então solta a vinheta e vamos continuar a falar sobre o sono. A ciência por trás do sono e do emagrecimento. Um estudo na Universidade de Chicago acompanhou 10 pessoas acima do peso para entender melhor essa relação entre sono e emagrecimento. O pessoal foi colocado em uma dieta para perda de peso, com 90% das calorias necessárias para manter o peso. Eles foram estudados em dois períodos de 14 dias, num período, dormiram 8 horas e meia por noite e um no outro, só 5 horas e meia. Resultado? Em ambos os períodos, a perda total de peso foi a mesma. Mas, quando dormiram 8 horas e meia, metade do peso perdido foi gordura. Já com 5 horas e meia de sono, só 33% do peso perdido era gordura, o resto era massa magra. Hormônios, ghrelin e leptin. Se você está querendo perder peso, precisa entender dois hormônios, ghrelin e leptin. Quando os níveis de ghrelin aumentam, você sente mais fome, gasta menos energia e seu corpo armazena mais gordura. A leptin, por outro lado, é produzida nas células de gordura e te dá a sensação de saciedade. Agora, olha só, quando você não dorme o suficiente, seus níveis de leptin caem, ou seja, você não se sente tão satisfeito quando come. E, ao mesmo tempo, seus níveis de ghrelin sobem, aumentando seu apetite. Viu a encrenca? A importância do sono. Esses estudos mostram claramente que a quantidade e qualidade do sono tem um impacto enorme na sua dieta e no sucesso do seu programa de emagrecimento. Além disso, quando você está bem descansado, não sente tanta necessidade de doces e carboidratos para se manter acordado, o que ajuda ainda mais na perda de peso. Nota, o sono também é de fundamental importância para você que está procurando ganhar massa muscular. Conclusão inicial. O impacto de uma boa noite de sono no seu estilo de vida é gigante. Eu confesso que não tinha ideia de como noites mal dormidas podiam afetar tanto. Lembre-se, o que você quer queimar gordura e perder a menor quantidade possível de massa magra, afinal, massa magra queima calorias. E aqui vai uma última bomba, seu metabolismo pode ser reduzido em até 12% se você não dormir bem. Então, galera, se planejem para ter noites de sono de qualidade. Nossas vidas são super agitadas, mas o sono é um dos fatores mais importantes para manter a saúde, energia e um sistema imunológico forte. Algumas dicas para melhorar o seu sono. Pessoal. Todo mundo sabe que o sono é super importante, mas quem aqui tem a sensação de que estamos sempre tentando economizar nessa parte? Seja por causa do trabalho, trânsito, crianças, ou aquela rotina mega ocupada, parece que sempre estamos sacrificando o sono. A gente até acha que pode aguentar menos horas de sono com pura força de vontade. Sabe aquele papo de anseja durão, dormir a para os fracosão ou a dormir só quando estiver morto? Pois é, isso é bem comum. Mas, segundo o poeta romano Virgílio, o sono é irmão da morte. Meio sombrio, né? Então, o que temos por aí é uma galera, homens, mulheres, estudantes, e até crianças, andando por aí como zumbis, movidos a café e bebidas energéticas. Se você está nesse time, ou só quer melhorar seu sono, continue lendo. Aqui vão algumas dicas e truques para dar um up no seu descanso. Controle a luz. Nosso corpo tem um relógio biológico, o chamado relógio circadiano, que regula nosso sono. E esse relógio é extremamente sensível à luz ambiental. Por isso, controlar sua exposição à luz, especialmente à luz azul, durante o dia e à noite, pode te ajudar a dormir melhor. Vamos às dicas práticas. Durma em um quarto escuro. A escuridão total é a melhor. Isso significa desligar todos os LEDs que piscam, TVs, celulares, etc., usar uma toalha para bloquear a luz que entra por debaixo da porta, virar seu despertador para a parede, e fechar as cortinas. Se isso não for viável, pense em usar uma máscara de dormir ou colocar um pano escuro sobre o rosto. Pode parecer exagero, mas vale a pena tentar se você sente que seu sono não está sendo o suficiente. Leia antes de dormir. Em vez de pegar o laptop ou controle remoto, por que não pegar um livro? Primeiro, porque a luz azul do laptop ou da tela da TV suprime a produção natural de melatonina. Segundo, porque a leitura é uma atividade relaxante que requer um pouco do seu cérebro, e isso pode ajudar a te cansar. Assistir algo na TV geralmente é mais passivo e pode te deixar acordado por mais tempo. Suplementos e nutrição Tome magnésio, igual o zinco ZMA é um suplemento popular que combina zinco e magnésio, ótimos para recuperação pós-treino e para melhorar o sono. Comer folhas verdes como espinafre e castanhas como amêndoas para obter magnésio, e carne e mariscos para obter zinco, são as melhores maneiras de ingerir esses minerais naturalmente. Gerenciamento de estresse. Corrija seu estresse. O estresse tem uma maneira especial de nos fazer virar e revirar na cama. Segundo uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia, a APA, 43% dos adultos dizem que o estresse os mantém acordados à noite, e mais de 50% relatam sentir-se lentos ou preguiçosos após uma noite de pouco sono. Embora não haja um número mágico de horas de sono que todos precisamos por noite, os especialistas recomendam algo entre 7 e 9 horas, a pesquisa sugere que seríamos mais felizes e saudáveis se tivéssemos pelo menos mais 60 a 90 minutos de sono por noite, segundo a APA. E a verdade é simples, não conseguimos dormir bem quando estamos ocupados ruminando nossas ansiedades. Então, sim, o estresse não só rouba horas preciosas de sono, como também estraga a qualidade do sono que conseguimos ter. Conclusão. O impacto de uma boa noite de sono no seu estilo de vida é enorme. E confesso que eu também não tinha ideia de como noites mal dormidas podiam afetar tanto. Então, pessoal, vamos priorizar o sono. Nossas vidas são super agitadas, mas o sono é um dos fatores mais importantes para manter a saúde, a energia e um sistema imunológico forte. Um grande abraço e, por favor, ajudem a espalhar essa informação. Vamos melhorar a vida de todo mundo juntos. Inscreva-se já, curta e comente. Aproveite todo o conteúdo que o nosso canal oferece e seja parte de uma comunidade de sucesso. Junte-se a nós agora!